Oi galera, eu sou a Lari Frentes e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje, gente, já começa o vídeo aqui no aeroporto, porque eu vou pros Estados Unidos, sim! Já tô aqui com as minhas malas. Olha quanta coisa, galera! É uma viagem ou é uma mudança? Meu Deus do céu! Fiz vídeo arrumando mala, quem não assistiu tá aí no canal, hein? E já tô aqui no aeroporto pra começar esse vídeo da minha viagem juntinho com vocês. Vocês vão acompanhar desde eu saindo aqui do Rio de Janeiro, no Brasil, até chegar lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então é o seguinte, antes do vídeo começar, já aproveita pra deixar muito, muito like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ativa a sininho da notificação, porque vai sair muito vídeo novo! Bom, eu tô fazendo vídeo de tudo. Vocês estão podendo acompanhar tudinho mesmo. Vocês me viram me arrumando, viram a porreria que foi, ou seja, cheguei aqui com fome. No vídeo eu até falei assim, vou tentar me arrumar rápido pra lanchar em casa. Ih, não deu certo! Tô aqui quase desmaiando, entendeu? No avião até vai ter lanchinho, mas ainda são 8 horas e o lanchinho deve ser tipo 1 da manhã. Sem condições, então... Eu não sei por que eu tô fazendo vídeo todo virado pro Starbucks, parece que é um patrocínio, mas é não. É só que aqui tá mais bonito, não tá? Tá mais bonito que aqui. Da primeira vez, minha família toda vem se despedir, porque eles estavam achando que era mudança. Dessa vez se despedirão em casa mesmo. Saí com vários amigos pra poder se despedir, porque eu também vou passar um mês, né? E aí quem vem pro aeroporto vão aparecer, vão dar um oizinho, que elas tão girando. Enquanto eu vou fazendo assim, elas vão girando. Mas não deu pra fugir muito, não. Minha mãe e minha tia. Oi, tia, oi, mãe. Tão com saudade? Morrendo, meu ninho já tá vazio, gente. Muita, morrendo. Mas é isso, eu volto, gente. Ano novo a gente vai estar juntinhas. Vamos ver o que eu vou escolhejar. Até peguei o cartão aqui que eu fiz ponta com o cartão que dá pra trocar pra dólar. Nem sei se funciona, tomara que sim. Porque eu tô contando pra ele funcionar. Mas vamos lá, o que que tem aqui? Tem pão de queijo, torrada. É, não tem aqueles sanduíches que sempre ficam aqui embaixo? Então vai ter que estar sendo um croissant mesmo, né, gente? Vamos ver o que que eu vou querer de bebida. Mas é inevitável. Mesmo se eu tivesse comido em casa, acho que eu ia comer aqui, né? Porque a foto no Starbucks é de lei. Ai, que eu pedi pra ela colocar Larissa Nipson. Vai estar aparecendo tudo. Menos o Nipson, mas enfim. Deixa eu provar agora pra eu pedir de café. Nunca tinha experimentado esse. Muito gostoso, gente. É café gelado com caramelo. Nossa, gostei. Eu sempre peço o mesmo suco. Mudei dessa vez. E agora croissant. Tava cia de fome. Já tô indo lá despachar a mala. E eu vou viajar sozinha, mas não é sozinha ao mesmo tempo. Vou explicar pra vocês. Lembram quando eu fui da outra vez, que eu fiquei lá com a Ana Clara e tudo mais? O primo da Ana Clara também tá indo. Ele vai comigo. E aí nós vamos juntos, entendeu? Só que ele tem 14 anos. Então eu ainda vou ter que ir. Vai ser igual quando eu fico com a Ana Clara, gente. Ainda vou ter que tomar conta de outra pessoa. Gente, eu não sei tomar conta de mim. Por que as pessoas veem tanta responsabilidade quando olham pra mim? Mas você é responsável. Ai, eu não sei se eu tô mais de saudade. Se já tinha muita mala, agora tem o triplo. Porque ele veio com... Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Essa michelona aqui, ó, é a dele. Essa daqui é minha, mas tem coisa dele? Tem coisa minha? Ah, então é uma mistura. Tem muita coisa. Vou despachar a mala agora. Esse chumbo de mala. E vamos ver o peso, né? Lá em casa deu 22 quilos. Não pode passar de 23. Mas acho que tá tudo certo. Eu pensei que eu tinha feito meu check-in online, eu não fiz. Então eu tenho que fazer aqui agora. É a hora da verdade. Ai, meu Deus, que susto. Pensei que ia passar 21,80. Gente, deu tudo certo. O peso tá ok. Em casa até passou um pouquinho. Tava com 22 quilos. Mas então tá tranquilo. O Lucas, um problema a menos. Passei, galera. O Lucas tá vindo. Aí, foi. Tchau. Vamos, dá um oi aqui, Lucas. Gente, ele tá super nervoso. Porque é o primeiro voo da vida dele. E é a primeira viagem internacional. Porque ele começa super chique, né? Então, vamos. A gente vai passar aqui agora no raio-x. Então, tem que parar de gravar. Porque tem que colocar tudo na bandeja. E, enfim. Já volta a gravar assim que der. Porque também tem que passar na Polícia Federal. Mas aí, é tranquilo. Mas aí, é tranquilo. É só apresentar o passaporte. Ele escaneia. Entendeu? A parte que dá frio na barriga é a imigração. Isso é só quando chega lá. Então, por enquanto, é tudo fácil. Pronto. Passamos ali pelo raio-x. Demorou um pouquinho. Porque quiseram ver aquela mala ali. Acho que deve ser porque tem 10 pacotes de balafine, né? Ele pegou, olhou o pacote e mexeu no pacote. E agora, a gente vai... Vai andando aqui. Ah, tá. Controle de passaporte. Passar na Polícia Federal. Mostrar como é que é. Da outra vez, eu não consegui gravar. Na verdade, eu também não sei se podia gravar isso. Mas, enfim. Aí, ali. Tá vendo aquele de guichê? Só apresentar o passaporte. Gente, a gente só quer turistar, né não, Lucas? Toda hora fica confirmando o negócio. Eu falei o quê? Ali é só dar o passaporte. Mas ele não tem passaporte brasileiro. Aí, tá... Ele levou lá na Polícia Federal pra autorizar. Mas tem um documento, tudo certinho. Mas... Ai, gente, tá muito nervoso. Alguns momentos depois... Gente, estamos passando aqui pelo The Two-Prize. É tudo certo. É a luta disso. A galera vai. A autorização ficou aqui com a Polícia Federal. Ainda bem que a gente fez esse papel. Ai, que agonia. É porque, assim, eles têm que fazer muita pergunta, tá certo? Mas, pô, desespero. Agora a gente vai correr. Porque o embarque já começou. Falta 20 minutos pro voo sair. Isso aqui é longe. Gente, paramos de correr um pouco. Porque senão a gente não vai aguentar andar. Mas já chamaram o embarque imediato. A gente vai chegar. Não tá nada chique isso aqui. Queria estar fazendo um monte de vídeo fofo. Isso é desesperador, gente. Gente, eles chamaram o nosso nome e mandaram chegar. Porque senão não ia voar. Ai, eu acho que eu vou morrer. Mas agora vai. Sério, tá muito ofendente. Conseguimos. O voo tá lotado. A gente teve que despachar uma mala. E eu não sei onde que vai enfiar as outras não, gente. Porque vocês já estão entendendo esse jaberi central que tá aqui. Isso pra Nova York. Olha, gente, isso tá muito cheio. Tá vendo? Tá lotado. A minha mala tá aqui. Vai pôr mais uma ali. Estamos esperando o espaço. Gente, passando pra avisar que deu tudo certo. Entramos. O que a gente tá aqui, ó. Na janela. Não precisa despachar a luzinha. Ele colocou lá na frente. Lá no executivo. Quer saber como é que eu vou pegar essa mala. Mas aí, quando chegar lá, eu descubro. Agora, sentar, relaxar e viajar. Gente, acabei de ver que eu tinha ativado uma configuração. Que tava deixando a câmera meio estranha. Não sei se a luz estourou. Mas já desativei. Espero que fique normal agora. Mas enfim. Vamos decolar. Sacar de noite. Então nem dá pra alguma outra coisa. Não vejo a hora da janta. Que eu tô com uma fome. Tá com uma militares. Sim. Tô com muita sede. Muita sede. Tem bastante filme legal. Olha, tem elementos. Tem filme de Natal. Dá pra assistir todos, né? Porque é muito tempo de voo. Ah, isso também não me parece legal. Mas eu vou assistir Besouro Azul. Galera, são meia-noite agora. Chegou a jantinha. Olha só. Eu pedi bife. Vou abrir aqui agora pra poder ver o que que vem. O Lucas pediu pasta. Vem salada. Vem algum doce aqui. Que eu não sei o que que é. Água. E eu pedi o de carne. Isso é tipo aqui o farofa com purê. E tá bem o pãozinho. É bem legal. Gente, é uma delícia. Tá imaginando que é horrível. Mas tô sentando gravar tudo pra vocês. Tá bem tranquilo. Eu dormi muito ali. Minha cara é toda amassada. Meu Deus. São cinco e meia agora. E tá pra chegar às seis e meia. Eu já vim logo pro banheiro. Porque daqui a pouco já vai começar a ser a gente se debalando pro café da manhã. Se eu não perdi. Mas acho que não. Tô lavar minha mão aqui agora. E eu nem sabia. Mas tem minha mão aqui quente. Que delicinha. Porque tá muito frio aqui já. Eu acho que eu vou sentir frio quando chegar lá. Eu tô com esse suéter aqui. E o carro tá por baixo. Mas não sei se vai ser o suficiente. Porque o camisagem já falou tá a cinco graus. Chegamos. Galera, vamos voltar agora. Agora eu tô conseguindo gravar melhor pra vocês. Porque tava muito escuro. E depois eu fui ver que não tava comigo pra enxergar nada. E eu já tenho que falar baixo. Então assim. Não tava pra enxergar, não tava pra ouvir. Não grimei. Por isso. Mas agora já chegamos. E aí tem que pegar as malas e passar pela imigração. Agora é o English que vai ter que fluir muito aqui. Oh my God. E acabou que a gente não viu que foi nascer do sol nenhum. Porque aqui o sol dormiu com demais. Então enfim. E tá meio nublado também. Mas sabe quantos graus a gente tá fazendo? Fala pra eles. Um grau. A gente já tá morrendo e subvindo aqui dentro do avião. Mas o importante é que chegamos. Eu nem sei exatamente quanto é que foi. Se foram sete horas, nove horas. Mas eu nem acredito que eu tô aqui em cima. De New York. Agora temos que pegar as malas. Já conseguimos pegar duas. Que essa ficou ali mesmo. Mas tem uma por aqui assim. E uma que ficou com o comissário. Que ele guardou lá na frente. Que não tinha mais espaço. Mas tá acontecendo de tudo. Eu mostrei pra vocês que a gente tava em pé pra descer. Aí eu pensei que... Eu não tava entendendo o que que era. Mas aí eles explicaram que era por causa da porta. Porque eu não tava abrindo. Aí não tinha previsão de quantos minutos ia levar. Mas enfim. Pelo jeito que ninguém ia levar minuto nenhum. Não ia conseguir consertar. Porque a gente tinha que sentar tudo de novo. Guardar as malas tudo de novo. E tá tipo rebocando o avião pra outro portão. Pra gente conseguir descer. Ainda bem que a gente não tem conexão. Porque enfim. Já atrasou a beça. Olha como que é aqui na executiva. Olha. Travesseiro de verdade. A coberta. Viemos aqui na frente pegar a mochila. E agora sim. Vamos descer. Vem barcar. Passar na imigração. E parar. Deu certo. Passamos pela imigração. Foi muito tranquilo. Gente. Foi pior passar no Brasil do que aqui. Perguntou quantos dias. Aí perguntou o endereço. Eu já falei que tinha carta. Ele leu. E o propósito da viagem. Só. Tipo. Só mesmo. Quando eu tava sozinha. Foi tanta pergunta. Enfim. Deu tudo certo. Vamos pegar a mala. Welcome to New York. Welcome to New York. Quero ver a rua. Quero gritar. Cheguei em Nova York. Meu Deus. Não aguento mais entrar em um monte de porta. Ai gente. Eu ia falar assim. O peso das minhas costas até saiu, né? Depois de passar na imigração. Mas não. O peso tá aqui ainda. Cadê a rua? Quanto lugar. Vamos sentir o friozinho agora. Ah. Pensei que a porta não era automática. Como é que eu ia empurrar? Ah. 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 Cadê o friozinho? Olhei pro menino achando que era ele. Meu Deus. Tá muito frio, né? Chegamos aqui já em casa. Vou chamar de casa já. A gente ficar o próximo mês aqui. E olha só quem já tá aqui esperando a gente. Ver se dá pra ver. Cadê eles? Aqui ó. Ai meu Deus. Gente, eles não se veem tem muito, muito tempo. Ai que bonitinho. Eu tava mais pequena que antes. Vou entregar os presentes agora. Porque... Não, mas esse foi do aniversário da Ana Clara. Ah não, esse é pra você ó. E esse aqui... Era o que você pediu. É o seu. Olha que lindo. Uau. Eu sei que tem coisa aqui embaixo. Dá pra sentir que tem uma coisa aqui embaixo. Então tira tudo. Olha, aqui tem muita garrafinha que a Ana Clara ia fosse presente. Já catou uma filha da mãe dele já. Bota fogo, gente. O do Brasil. Meu presente de aniversário pra Ana Clara. Eu comi agora. O que que é essa? É. Ai que bonitinho. Olha que linda. Olha como mais. Ronaldo. Tomamos café que a Ana Clara fez pra gente. Que delícia. Tô terminando agora. Misto quente. E acompanha aí o canal porque vai sair muito vídeo legal. Um beijo e tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.